Parabéns Nem como você é, nem me dá vontade de chorar Acho que você se confundiu, errou de profissão Porque você não larga os palcos e é tão bom na atuação Quando ele te mandar flores, não se iluda Você não é a única Quando ele escrever canções pra você A minha dica é correr Ele vai fazer você acreditar Que ele nunca está Porque tadinho ele é tão ocupado Mas logo você vai perceber Que deve ser mesmo difícil Arranjar tempo pra todas e pra você Parabéns, você fez tudo certo Dessa vez passou muito perto Eu já estava começando a acreditar É difícil imaginar que existe alguém assim Ainda bem que eu descobri pra dar logo um fim Continuo com essa cara de bonzinho Eu prometo que muitas ainda vão cair Será que quando você pensa nisso você ri Continuindo seu mundinho colorido Iludindo as pessoas sem se arrepender Mas agora eu sei a verdade Mas agora eu sei a verdade Todo mundo vai saber Quando ele te mandar flores, não se iluda Você não é a única Quando ele escrever canções pra você A minha dica é correr Ele vai fazer você acreditar Que ele nunca está Porque tadinho ele é tão ocupado Mas logo você vai perceber Que deve ser mesmo difícil Mas eu já tento pra todas E eu bato o pão Mas pra você Não deve ser tão fácil Enganar alguém assim Você já deveria saber Que eu não sou tão tonta Quanto elas devem ser Quando ele te mandar Flores, não se iluda Você não é a única Quando ele escrever canções pra você A minha dica é correr Ele vai fazer você acreditar Que ele nunca está Porque tadinho ele é tão ocupado Mas logo você vai perceber Que deve ser mesmo difícil Arranjar tempo pra todas Pra todas Pra todas e pra você E aí